Com o eslogan Eu Compro Aqui, o Sindy Lojas lançou a campanha deste ano para fomentar as vendas. O principal prêmio é um carro zero quilômetro. O Sindicato do Comércio Varejista de Juiz realizou nesta quinta-feira o lançamento da campanha promocional de incentivo às vendas nas empresas, com a denominação Eu Compro Aqui. A campanha tem apoio da Unijuiz, Sicred, Fecomércio e Sindicato dos Comerciários. Além de empresas. A campanha consiste em várias situações. Foi uma construção feita com diversos parceiros e hoje nós estamos lançando através da mídia para toda a comunidade, toda a classe empresarial. E a partir de agora nós vamos fazer um contato direto com os empresários no sentido da adesão de cada empresa para participar desta campanha. ela consiste em uma bela premiação, é um carro e mais premiação de vales, também através da mídia nós vamos fazer um investimento grande também e através da visibilidade da campanha nos pontos de venda. Então é um conjunto de ações que somadas vão ter um significado especial e que certamente nós vamos atingir a nossa classe consumidora com a mídia forte que vai ser exercitada a partir agora do dia 4 do mês que vem. O primeiro prêmio vai ser um automóvel saveiro zero quilômetro. Os demais prêmios dizem respeito a vales compras, terão direito a concorrer à premiação quem comprar nas lojas ou empresas participantes da iniciativa. Exatamente, nós temos uma premiação bem significativa, diferenciada de outras campanhas. É um carro zero quilômetro, de um valor bem expressivo, além de outros prêmios. E eu acho que é uma campanha que de certa forma ela cria condições para todo empresário participar pelo baixo custo, eu acho que é o somatório de muitos para que se possa ter esse resultado de chegar até os consumidores, de chegar até a cada lojista, com uma proposta bem ajustada acertando o horário de Natal, com parceria com o próprio SESC, com o show que vai acontecer no início da abertura da semana do Natal. Enfim, tem um elencado de ganhos para o empresário e também de ganhos para o próprio consumidor. Os empresários interessados em aderir à campanha investirão 500 reais com direito a receber material publicitário, cautelas, urna e camisetas. Esta campanha é inovadora, à medida que ela é muito arrojada em relação à premiação e também em relação à forma como que ela se dá, de valorização do comércio local e não somente restrito ao comércio de juiz, sim ter uma visão regional em relação ao assunto e congregando efetivamente todas as empresas, e este é o desafio e o pedido que se faz, que todos efetivamente embarquem nesta campanha, participem e que se comprometam, fazendo dela um grande diferencial competitivo que a região pode estar oferecendo. E, ao mesmo tempo, também para quem compra, valorizar o comércio local. Por quê? Porque o comércio local é daqui. É o comércio local que tem a percepção em relação ao hábito e ao estilo de consumo efetivamente nosso e também, ao mesmo tempo, tendo esta oportunidade de estar participando e contemplando, então, os seus clientes com prêmios diversificados. A campanha promocional visa aumentar vendas no comércio juiense nos últimos meses deste ano, especialmente para Dia das Crianças, Natal e fim de ano.